A gente está indo para a Harvard como professor visitante, como pesquisador visitante, não apenas para aproveitar o que a Harvard tem para oferecer. Nós temos muito também para oferecer a Harvard. Eles estão interessados em Brasil e nós somos os melhores especialistas em Brasil. A gente volta mais fortalecido, mais recheado e até mais energizado para enfrentar os desafios da vida cotidiana aqui no país. A universidade e a cidade proporcionam uma série de opções em termos de vida científica, de vida cultural e social. Além disso, nessa região da grande área de Boston, também existe uma grande comunidade brasileira que facilita o seu período de adaptação. É simplesmente incrível a maneira como a gente se sente acolhido e suportado e, mais importante de tudo, encorajado. Se eu tivesse que voltar, eu ficaria mais tempo. Dentro da FAPESP, foi em 13 dias que estava aprovada a bolsa. E alguns colegas, inclusive, sempre ficaram muito surpresos. Mas você vai viajar sozinha com o seu filho? Vai ficar sozinha nos Estados Unidos com o seu filho? E foi uma experiência muito rica, do ponto de vista pessoal, para mim, para o meu filho. Foi só para minha esposa, que também é médica e também pôde aproveitar. Se não fosse isso, se não fosse esse contato com excelência, eu não teria, eu não teria tido a base teórica ou visão de transformar o quadrado em alguma coisa que tivesse marco. E eu encontrei um laboratório com uma estrutura excelente à minha disposição, um grupo de trabalho extremamente colaborativo. Teve um período onde eu fiquei quase seis meses, lá na Universidade de Harvard, em parceria com o professor Scott Martin e o professor Steve Wolfson. E essas parcerias geraram uma série de publicações, uma série de novas iniciativas. Elas, de um modo mais intenso, estão se transcorrendo ao longo dos últimos dez anos. E com isso nós tivemos vários projetos conjuntos que nós estamos executando atualmente na Bacia Amazônica. Como resultado, quer dizer, nós conseguimos publicar alguns trabalhos em revistas científicas e obter uma patente desse trabalho que foi desenvolvido. Tanto é que até hoje, depois de mais de dez anos, eu continuo todo ano voltando para Harvard, fazendo projetos com eles, fazendo projetos de exposições, tanto de levar material brasileiro para lá, quanto de trazer exposições para cá. Harvard impacta na nossa vida de maneiras que vão muito além do que a gente pode esperar. Eu faria de novo igual. Eu acho que foi realmente muito produtivo. Há recursos, há pessoas interessadas em ajudar e, apesar de dar trabalho, é menos difícil do que você imagina. E é muito mais possível do que você sonha. E é muito mais possível. Obrigado.